Música Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui no Minecraft pra voltar a ter 10 anos Mano, tá ligado quando vocês eram crianças e brincavam com um carrinho de controle remoto Avião, helicóptero, que tinha o controle remoto pra gente controlar o negócio que a gente tá usando Exato, hoje eu vou mostrar pra vocês um mod que adiciona uma forma aí do Zão Que dá pra gente usar um controle remoto e controlar qualquer tipo de coisa Dá pra gente controlar um helicóptero, um octocóptero, um carrinho de corrida, um drone, um carrinho, um avião Mano, tem muita coisa e simplesmente eu adorava brincar quando era criança com isso, Adul Isso aqui eu diria que é um mod nostálgico pra mim pelo menos Porque né, Alexei, uma corrida assim você perde contra mim Ah, isso a gente vai ver hoje, vamos começar com o carrinho de corrida mesmo Bora, bora, faz o seguinte, pega os primeiros, o carrinho de corrida, esse aqui, duplica pra você Eu já peguei já, eu já peguei Então tá, vamos testar primeiro esse daí que depois a gente testa esse azulzinho aqui Pra gente controlar é muito simples, primeiro a gente coloca ele aqui, ativa, porque ele vai tá desligado, ele vai tá sem pilha E aí a gente interliga o nosso carrinho, o nosso controle remoto no carrinho Ó, 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 olha aqui, Eduzão Você jogou ele na água, Edu? Eu também joguei Alexei não tem como tirar da água, pergou? Pega ele de volta, vai, pega ele de volta Aí a gente quebrou o carrinho É boa, Alexei Tá parecendo quando eu era criança, quando eu deixava o carrinho e caía no chão e ele destruía todo? Era bem assim que eu vou fazer Tá, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a outra aqui, pra gente ver como é que funciona Ó, Eduzão, eu não mostrei pra você, mas além da gente controlar, tem como a gente ver na visão do carrinho, do próprio carrinho, tá ligado? Tem como entrar na visão, como tu faz? Aperta F5 Ó, tô aqui Eu entrei, Alexei E agora eu tô vendo exatamente o que o carrinho, ele vê Vem aqui, Alexei, vem aqui Ah, é? Que eu pego uma pista aí, pra você ir Ó, Edu, faz o seguinte, aperta aí o Zoom Pets Dá pra gente mudar a visão do carrinho, ó Dá pra gente dar um giro assim, tipo, um assim também Assim, ó Dá pra gente subir a câmera Dá pra fazer umas coisas da hora, mano Dá pra fazer muita coisa legal nesse carrinho, mano Ó, faz o seguinte Vamos trocar de carrinho Vamos usar esse outro aqui, o azulzinho Vamos fazer uma corrida Uma primeira corrida com ele Um azulzinho que parece legal, hein? Uhum Deixa isso aqui mesmo, não quebra ele não Pra gente testar ali depois, ó Vamos lá Coloca aí esse azulzinho Deixa ele ativo aqui Vamos ver Vou ligar aqui com ele Vamos lá, Alexei, tá preparado pra nossa primeira corrida? Vai, na hora que você quiser, você vai entrar ali Eita, calma aí Que eu tirei Você vai ali na pista ali Vamos lá na pista, ó Deixa eu pegar aqui a visão dele Tô aqui na visão Vamos lá pra pista Eita, Priolo, meu carrinho virou Edu Aperta R pra voltar, Alexei Meu carrinho, ele virou, meu irmão Aperta R duas vezes Aí, foi, voltou, voltou Tá Tava esperando na corrida? Começa aqui na primeira, ó Vai, tá chegando, tá chegando Tô aqui já Pera aí Cota Pode contar aí 3, 2, 1 Não Ele por na frente Oxi Meu Deus, meu Deus Oxi O Edu O Vermelho começou a andar do nada ali, meu irmão Que negócio é esse? Passei, ganhei Eu cheguei aqui Ah, é muito difícil controlar, velho Ele fica subindo Mas esse aqui é top, né? Isso aqui é rápido Esse aqui é o famoso carrinho de corrida, meu filho Esse aqui é o brabo Eduzão Vem pra cá, então Deixa esses carrinhos de lado E agora vamos testar as paradinhas que voam Helicóptero, avião, jatinho Vamos ver todos esses Os mais top Os mais top Pega todos que voam aí Depois a gente testa o de água Eu vou começar primeiro com esse RC Rally É o helicóptero Já interliga com ele aí, ó Eu vou ligar aqui Tá, RC Rally Pronto, toque ele aí, vai Tá, eu vou interligar aqui com ele Aí, interliguei Tá Pronto E o meu coisou O meu coisou, Edu O teu o quê? Ah, o meu estragou Não, caiu nada Boa, idiota Vou ter que pegar outro Porque o meu acabou Ah, outra coisa Esqueci de falar Mas não deixa eles cair de lugar alto Se não há queda, mata eles Eles não coisa mais não Eles têm vida? Ah lá, morreu Já morreu, Edu, não Por quê, mano? É, por quê? Tomei outro hino Obrigado, obrigado Eu vou testar isso aqui Vai, eu já vou pegar nele, ó Deixa eu tirar aqui Vou ter que ligar nele Aqui Pronto Agora eu vou deixar ele ativo Porra Para que funcione agora, pelo menos Aí, funcionou, funcionou, funcionou Tô na visão dele, Edu Tô vendo aqui, tô vendo Cadê você, eu Cadê você Eu tô aqui, ó Tô voando com o helicóptero Eu tô controlando o helicóptero, na verdade Você tá onde, Edu? Eu bati Você bateu, né? Quando bate já era Esquece Quando bate não derre mais choque Mano, o pior Como é que faz pra ele voltar pra gente? Eu não sei É R, Alexei O meu voltou R Eu apertei R Ele bateu lá longe Ele voltou pra mim Tá, eu vou apertar O meu voltou, mas É Releva, releva Vamos lá Vamos testar aqui agora Esse octocopper Esse aqui tá parecendo um helicóptero Só que com oito hélices Olha que zica, meu irmão Deixa eu ter ligado ele aqui Nossa, esse deve ser complicadinho, hein? Deve ser Na verdade, acho que ele deve ser até um pouco mais fácil de subir, Edu Aqui, ó Quer ligar nele aqui na parte da frente? Deve ter algum lugar específico Aí, calma Já foi, já foi Tá, eu vou trocar pra visão dele Tô vendo já Tô vendo Subi Nossa, olha ele voando Você viu uma visão que ele faz? Que da hora Aparece um trator Aparece um trator, né? Eu quero descer Deixa eu apertar R aqui É o S, é o S S, né? Não, 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 não É... Talvez ele tenha... Acho que quebrou É... Então Vamos testar aqui o nosso drone, Edu O nosso drone Não é só nacional, galera Nada aconteceu Deixa eu ter ligado aqui o meu controle remoto com o drone Eita, isso aqui é difícil de controlar Aí, consegui, consegui Aqui, ó Eduzão, se eu não me engano Ó, eu vou tentar subir aqui o drone E aí, eu acho que dá pra gente ver Do nosso controlezinho, tá ligado? Deixa eu aumentar aqui o meu FOB Ah, não, não dá pra ver, não dá pra ver Mas, ó, eu tô controlando ele sem estar na visão Olha que zica como é que é, Edu Sem estar na visão Olha lá O drone é muito louco, véi Não, sobe, sobe O meu... Nossa O meu caiu de lado, Alex O meu perdeu o controle Coloca o outro desse pra mim, Edu Eu quero ver o drone como é que é Eu gostei do drone Aqui, ó Toma esse aí, Alex Valeu, valeu Eu quero ver como é que o drone é Nem deu pra ver certinho Esse aqui eu vou colocar até na visão dele Pra me ver como é que foi o Nufo o negócio Aqui, ó Pegar aqui Mano, é muito louco, Alex Aí, ó Pronto, traguei uma visão aqui E tô vendo, Edu Vamos ver agora Tô na visão no drone Pessoal, o drone é rápido, hein Nossa, ele é rápido demais É mais rápido que aquele de 8L Ele é mais rápido que o de 8L, é verdade Ó, dá pra me ver as câmeras certinho Meu amigo Que negócio, Zica, mano Eduzão Vamos ver o seguinte O quê? Vamos testar aqui agora Um avião Eu acho que o avião Ele é um pouco mais complicado Da gente fazer ele voar Por quê? Porque ele precisa de uma linha reta Pra ele começar a pegar a altura certa Tá ligado? Verdade Faz o seguinte Coloca o seu aí Pra gente testar certinho Ativa ele aí Que ele tá ativo Tá Interliga aqui já Interligou o seu? Eu interliguei Vamos junto, vamos junto Vai 3, 2, 1 E vai, 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 vai Sobe, Edu, sobe, Edu Sobe, Edu Sobe Coloca outro, coloca outro Mano, esse aqui vai ser um pouco mais complicado A gente fazer ele voar, mano Mas vamos lá A esperança é a última que morre Interliguei aqui Eu acho que a gente tem que ir apertando pra cima, né Calma Mas qual que sobe? Ah, ele não tá subindo, meu irmão Eu acho Ah, Edu Vamos ter que pegar no lugar alto Faz o seguinte Coloca outro pra mim, por favor Se você tiver Que a gente tem essa nessa reta aqui, ó Sabe o que eu acho que é, Alex? Hum Eu acho que a gente vai ter que começar Tipo, a gente vai ter que fazer uma torre com um negócio direto Verdade, verdade Que na hora que ele cair, ele já pegar o balanço pra cima, entende? Me dá só outro pra eu testar pra ver se vai funcionar Me dá outro aí rapidinho Eu tinha te dropado, toma aí, ó Dropa aqui outro É que eu também destruí o outro, Edu Eu também destruí o outro Ah, vou, Edu Vou Tá, deixa eu ligar ele aqui Vai, vamos ver se vai funcionar Vamos lá Ah, eu interliguei o outro É isso aqui, ó Calma Pronto, vamos ver se ele vai Aí, foi, 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 foi Vai, tu na visão Opa, opa Eita Ele tinha dado um jump e caiu Ele deu um jump É, isso aqui eu acho que a gente vai precisar de um lugar alto mesmo, Edu Isso aqui Releva, esquece ele Vamos partir agora, então Pra parte do de água Ah, não, tem outro aqui, ó Aqui, Edu Esse aqui parece ser zica, ó Esse aqui, ó Nossa, meu irmão Nossa, esse é bonitão, mano Pera aí que eu quero testar isso aqui Esse aqui eu vou tentar Eu acho que dá pra voar, hein Sobe, 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 sobe Sobe Ah, ele é difícil de voar também Aqui, Alex, eu vou tentar, ó Vai, Edu, se você conseguir é bom Uh, boa, boa, boa Pera aí Que eu vou tentar também Eu quero fazer do ar Ah, é Do ar Boa Conseguiu? Calma, eu preciso pegar meu controle Que eu não sei onde Aqui, boa Vai, interliga Vou ligar ele Vamos ver se vai funcionar, né Vai, tenta aí Vamos ver se vai Vai, Edu, vamos ver se vai Funciona Vai, foi Só que ele morreu no meio do caminho Só que ele morreu no meio do caminho Então não foi de nada, não Legal, né Cara, que foi Parecia que ele tava narrando Vai, amor Isso aqui é muito da hora, meu irmão Vamos partir agora, Edu Pros brinquedos de água Eu tenho aqui Esse bote O submarino E também O... Esse aqui, acho que é um jato Esse aqui é de ar também A gente tem que testar depois Vamos começar primeiro Pelo bote É, bote Cadê meu... Coloca pra mim, Edu Meu bugô Coloca aqui Toma aí, Alex Vou te dropar Toma Dá aqui pra mim um bote Não tá dropando pra mim Edu, troca o bote pra mim Foi? Não tá indo Então, Alex, eu acho que deu uma largadinha aí Aê, voltou, 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 foi E eu consegui colocar o bote Tá, agora a gente vai ter que interligar aqui Foi Interliga o seu também, Edu Vamos ver junto, como é que é Vou, vou interligar aqui Tá, interliguei Vou trocar pra visão dele Uhul Esse aqui é zika, meu irmão Olha, Eduzão Nossa, que top, mano Ah, calma É porque ele não tá em um lugar muito grande, né Será que dá pra gente entrar debaixo da... Não dá, não Esse aqui é só um bote mesmo Pô, ele é rápido, fio Olha o banão que ele faz Nossa, é rápido demais, mano Deixa eu ver Eu quero ver o outro Deixa eu ver como é que é o outro Esse aqui, ó O submarino Ele vai ser top Porque ele vai... Dá pra gente ver debaixo da água dele Tirar aqui Nossa, eu quero ver o submarino, hein, mano Coloca pra mim aqui, ô, o submarino Por favor, Edu Se você tiver Toma aqui, ó Toma aí pra você Pega Submarino Vai, colocar ele aqui na água E aí eu vou ter que ligar O único ruim é que o espaço que a gente colocou Não é muito grande Então não vai ser tão, tão legal Mas olha só, Edu Tô debaixo da água, meu querido Ó Meu amigo E o engraçado é que fica aquele barulhinho que faz Então... Pera aí Você tá na primeira visão dele? É impressão minha Eu posso atirar uma... Eu posso coisar Colocar uma arma Não dá, não dá Na primeira visão Eu tava na primeira visão Vou tocar de volta Mano Simplesmente zica demais, cara Ô, muito da hora Me encher com isso aqui É muito zica Vamos partir aqui pro último já Agora a gente tem um jatinho, Edu Esse jatinho aqui parece ser zica Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer Controlar ele não Vou ativar ele aqui Mas Alex, agora eu confio, hein Vai, vou ter ligar aqui nele Interliguei Vou trocar pra visão E vamos torcer Pra esse daqui Pelo menos voar Edu Consegui Mas ele bateu Esse aqui acho que dá Ah, é muito complicado, mano Mas olha o jatinho que zica, galera A gente tá realmente controlando Um jatinho Eu quero deixar ele na reta Na reta é funfunfa Aqui e Foi Vamos ver se vai agora Vai, Alexei Quero vencer o seu narco Você conseguiu Edu com o jatinho? Não Tá, eu vou trocar a visão dele Vai Foi 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 Não Quase tinha ido, hein Não deu É, eu diz isso De avião, helicóptero Todos esses Eu diz isso Porque é muito complicado de mexer É muito Nem é que Não tem como Tem, tem Mas é difícil Mas é difícil Precisa de um lugar alto Pra gente conseguir fazer eles voar Mas seguinte, galera Esse vídeo vai chegar no final Espero muito que vocês tenham gostado Quem gostou E sentiu uma nostalgia aí De quando vocês eram crentes Deixa o like pra mim Se inscreve no canal E ativa o sininho Porque assim você não perde nenhum vídeo E ajuda demais Mesmo o canal Deixou? Então é isso Eu vou dar nessa E fui